Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileiro. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de zaqueiro. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar. Histórias tão bonitas, seu jeito a mim de se expressar. Enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileiro. Ninguém sabia qual foi o mal, o crime que ele fez. Mas, quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar. Mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões, puseram sua cruz. Mas o mundo ainda não ama esse Jesus que tinha tanto amor.